11 chás para seu cabelo crescer mais rápido e combater a queda. Olá pessoal, tudo bem? Esses chás farão o cabelo crescer mais rápido e mais forte. Sou completamente apaixonada pelas fontes inesgotáveis da natureza, para diversos tipos de tratamentos de beleza e saúde. O uso de chás em tratamentos capilares é uma maneira barata, natural e eficaz de tratar os fios em casa e gastando super pouco. Sugestões de chás que estimulam o crescimento dos cabelos e ajudam no combate à queda. Alecrim, ótimo para fortalecimento, crescimento, queda de cabelo e diminuição da oleosidade. Pode ser o chá sozinho ou misturado com a polpa da babosa. Aplique nos cabelos da raiz às pontas. Chá verde, ótimo para crescimento e hidratação. Você pode usar o chá sozinho ou misturá-lo com sua máscara de hidratação. Aplique nos cabelos da raiz às pontas. Folha da amora, ideal para queda de cabelo e fortalecimento. Você pode tomá-lo ou aplicá-lo no cabelo da raiz às pontas. Carqueja e orégano, indicados para combater a caspa. Aplique o chá no couro cabeludo. Hortelã, ótimo para quem tem excesso de oleosidade no couro cabeludo. Aplique o chá no couro cabeludo. Jaborandi, indicado para fortalecimento e crescimento capilar. Aplique o chá no couro cabeludo. Camomila, contribui para reflexos dourados e clareamento. Aplique no cabelo da raiz às pontas. Canela ou hibisco, contribui para reflexos avermelhados. A canela também estimula o crescimento. Aplique no cabelo da raiz às pontas. Chá preto. Escurece os fios de forma natural. Aplique no cabelo da raiz às pontas. Misture as ervas com um pouco de água e leve ao fogo até levantar fervura. Utilize um borrifador para facilitar a aplicação. Lague os cabelos como de costume e utilize os chás como o último enxágue. Aplique no couro cabeludo e faça massagem em movimentos circulares. O melhor é deixar o chá nos fios até que o cabelo seque. E é só retirar na próxima lavagem. Mas uma outra opção é deixar o chá agir nos fios por pelo menos duas horas. Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.